Fala meu povo, tudo certo? Fala minhas nega, tudo certo com vocês? Bom, depois de um bom período afastado daqui do canal, eu apareço na maior cara de pau, né? Só que, dessa vez eu vim bater um papo com vocês sobre a vida, sobre acontecimentos, sobre tudo que vai acontecendo e às vezes a gente fica buscando o porquê daquilo estar acontecendo na nossa vida sem a gente estar conseguindo compreender nada, né? Quem acompanha o canal aqui, que hoje não são muitas pessoas, né? Sabem que nos últimos meses eu lutei bravamente contra uma crise de depressão. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu cheguei a fazer tratamento com psicotrópicos, né? Só que eu nunca estive feliz por estar tomando esses remédios, né? Eu sempre me questionei muito por estar sendo dependente deles pra ter uma vida normal, uma vida que eu conseguisse lidar com outras pessoas, porque a minha depressão foi um pouco agravada pela crise do pânico, a síndrome do pânico, né? Então, teve uma época aí que eu fiquei bem lesada de remédio. E eu sempre tentei, por conta própria, né? Me afastar dessas medicações que eu julgava serem tão ruins pra minha saúde, pro meu corpo, pra tudo. E foi nessas lutas que eu fui, aos poucos, diminuindo a quantidade desses remédios que eu tomava. E hoje, mesmo sem conhecimento médico, porque eu não fui mais no médico, eu parei de tomar. Não indico que vocês façam isso, muito pelo contrário. Esse desmame, que se chama, né? Dos psicotrópicos, ele tem que ser acompanhado, sim, pra gente não voltar a ter outras crises. Porém, eu acredito em muitas coisas e eu tenho muita fé que eu não vou ter mais essas crises. Eu acho que aprender a viver foi a coisa mais importante e o que mais me libertou de tudo, da síndrome, da depressão. Quando a gente tá saudável, equilibrado, ninguém para pra pensar o que nos faz mal, né? O que nos debilita, o que nos transtorna. Enfim, a gente vai vivendo num ciclo tão caótico, todos os dias e dias e dias, que, às vezes, simples passos que a gente toma, decisões, pensamentos, que não são analisadas, levam a gente pra um caminho que, às vezes, pra voltar é muito difícil. No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre alguns passos, algumas decisões que eu tenho que, pra mim, foram fundamentais pra minha saúde mental. E como eu quero dividir com vocês daqui pra frente no canal a minha vida mesmo, vou voltar a trazer os tutoriais de maquiagem porque são coisas que vocês gostam muito. vou trazer um pouquinho, né, de designer de unhas, algumas dicas, dicas de como montar joia, porque hoje é o que eu mais amo fazer, aprendi a trabalhar com unhas de uma forma, assim, que eu nunca imaginei que eu seria capaz de estar trabalhando. E é uma paixão muito grande hoje na minha vida, mas, muito mais do que unhas, a minha paixão na vida é poder ajudar as pessoas a se entenderem, a compreenderem o real sentido de tudo que acontece nas nossas vidas. Normalmente a gente acha que, quando a gente tá lá no topo da vida, quando a gente já venceu, a gente já aprendeu, a gente acha que a gente tá aprendendo muito, que a gente tá, nossa, eu tô superando os meus limites. Mas não, simplesmente quando você chega num patamar confortável na sua vida, que você não tem nenhum desafio a estar superando, você tá numa fase estável, aonde você não tá superando mais nada, você não tá aprendendo mais nada. Aos meus olhos a gente aprende e supera muito mais, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, num momento de desemprego, num momento de problema com o filho, de problema com a mãe, sabe? Momentos que são desafiadores, nos trazem muito mais aprendizado do que os momentos pacíficos, momentos de mar de rosa, que todo mundo fala, sabe? Como já diria o ditado, mar manso não faz bom marinheiro. Então, como que você vai saber navegar se o mar for sempre manso? Quando você cair naquela tempestade forte, você não vai saber o que você tem que fazer. E uma das formas de você superar uma crise, é você não pensando no que ficou pra trás. Porque se você ficar remoendo, mesmo que seja o dia de ontem, ah, porque eu poderia ter feito assim, porque eu poderia ter feito assado. Você pensar que você poderia ter agido de uma forma diferente, é bom, porque vai te ajudar a mudar o dia de hoje, principalmente, te trazer um futuro diferente. mas você ficar sofrendo pelo que você poderia ter feito e não fez, é algo muito negativo. Você precisa sempre estar focado no seu dia, no seu presente, pra com esse presente, você conseguir construir um futuro diferente. Você focando no seu presente, você vai conseguir entender situações que não são saudáveis pra você. seja com amizade, seja no serviço, seja na vida amorosa. Você prestando atenção no seu presente, você vai conseguir entender ele, modificar ele, pra que o seu futuro venha de uma forma que não te faça mal, que não te agrida, que te ajude a seguir em frente e a cumprir as suas metas. Uma vez que você tá focado no seu presente, você entendeu os seus desafios, e você tá disposto a mudá-lo, você tem que entender que somente suas atitudes vão poder fazer essa história mudar. Não adianta você entender, eu vou dar um exemplo muito por cima, assim, que o seu serviço não tá te fazendo bem, que você não é feliz no seu trabalho, que não é isso que você quer pra sua vida, enfim, você entender que a situação ali não tá boa, e você ficar murmurando isso o tempo todo, não, porque eu não quero ir trabalhar, nossa, nossa, mas eu tenho que ir trabalhar hoje, sabe? Você fazer algo que você não esteja entregue 100%, quando você não tá entregue 100%, e você tem uma tendência, se é uma pessoa depressiva, se é uma pessoa que se abala facilmente com algumas situações do seu dia a dia, com certeza você tá fazendo uma coisa contrariado, por mais que você necessite, porque hoje em dia, ainda mais nessa crise que a gente se encontra no Brasil, não tem como deixar de trabalhar, porém, a gente precisa buscar trabalhos que por mais que sejam desafiadores, vão te fazer feliz, vão te completar, você vai ter aquela felicidade de estar levantando e indo trabalhar. fazer pelo dinheiro, eu sei, eu entendo claramente que tem muitas pessoas que não tem a opção e realmente precisam desse serviço, mesmo que não esteja feliz, mas uma vez que você não tem a opção de sair desse serviço, você não tem a opção de mudar essa história tão já, então entenda que essa é a sua realidade, e que não vai adiantar ficar reclamando, e pensando que se você saísse, você poderia fazer aquilo, entenda, aceite a situação e esteja pronto, pra assim que você tiver uma oportunidade, você tá mudando ela. Eu vou falar por mim mesma, quando eu não estava feliz no meu serviço, não estava feliz com a parceria que eu tinha fechado recentemente, eu simplesmente cheguei pra pessoa e falei, olha, do jeito que tá pra mim não tá bom, eu acho melhor você seguir o seu caminho e eu segui o meu. Fui meia louca? Fui. Eu pago aluguel hoje, eu tenho uma filha que mora comigo, eu tenho as minhas responsabilidades junto com o meu marido, só que eu sei que se eu teimasse, se eu batesse o pé em seguir daquela forma, o que eu tinha conseguido me recuperar até hoje, eu ia perder tudo, porque eu sou uma pessoa muito emocional, sempre fui uma pessoa muito emocional, só que aos poucos eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, e entender que eu agindo no meu presente, tentando pelo menos controlar ele e esquecendo o meu passado, eu vou ser muito mais saudável, porque o passado eu não tenho como mudar, eu não tenho como trazer ele, principalmente se for um passado que não me faz bem, trazer ele pro meu presente e levar ele pro meu futuro, trazendo grandes mudanças positivas. O máximo que eu posso fazer é me tornar uma pessoa frustrada, pensando que eu poderia ter agido diferente no passado, e que se eu tivesse feito diferente lá, o meu presente e o meu futuro seriam diferentes. então, praticamente o passado é passado, esquece, absorve e vai embora, segue a sua vida. Outra coisa que eu aprendi, assim ó, na garra, na luta mesmo, porque assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu amo dormir. pra mim dormir é de graça, se você tá com um problema muito sério, você esquece do problema, né, vai embora, tchau. Só que dormir ao mesmo tempo te desliga da realidade que você precisa absorver, que você precisa entender. Então, a gente precisa entender sim o nosso organismo, tem pessoas que com 5 horas de sono, tá beleza, outras com 6, outras com 7, 8, não durma em excesso, você vai fazer mal pra sua saúde mental, pra sua saúde física, porque o sono em excesso, ele te deixa cansado, muito mais cansado que talvez uma atividade física pesadíssima. Vai falar que você nunca dormiu além da conta e acordou com o corpo inteiro doendo, indisposta, querendo voltar pra cama, porque você dormiu demais. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender, que eu tinha o meu limite de sono, que eu tenho que acordar mais cedo, pra mim poder ter sono à noite. Porque se eu dormir até 10, 11 horas da noite, acabou, eu vou dormir 3 horas da manhã, eu não vou ter aquele sono no horário saudável. E dormir, o período da madrugada, é o período mais saudável pro nosso organismo. Pessoas que têm essa tendência, necessitam desse sono da madrugada, porque é no escuro, no breu, da noite mesmo, que o nosso corpo produz um hormônio, que só é feito, inclusive, no escuro, no escuro. se você tiver uma luz no seu quarto, você já vai ter uma defasagem na produção desse hormônio. E com certeza, o seu dia seguinte já não vai ser tão produtivo quanto poderia ser se você tivesse dormido bem. Então, eu tive que aprender a acordar mais cedo, pra dormir mais cedo, e ter uma mente mais descansada, um corpo mais saudável. Uma outra coisa, que eu aprendi muito também nos últimos tempos, foi a não me cobrar, a não me sentir mal pela reação das pessoas. Por eu ser uma pessoa muito emocional, às vezes, eu tô conversando com uma pessoa, e a pessoa tá com algum problema, tá? Só que, eu começava a achar que a pessoa não tava bem, porque eu tava perto, porque eu tinha falado algo, porque eu tinha feito algo. E nem sempre as pessoas vão estar chateadas com você, nem sempre você vai ser o foco da atenção daquelas pessoas. Muitas das vezes, inclusive, não tem nada a ver com você. Só que, por eu trazer isso sempre pra mim, eu ficava me sentindo muito mal. Tem algumas pessoas, inclusive, da minha vida, que, se eu achar que eu magoei elas, eu destruo o meu dia. Então, eu tive que aprender a entender que, quase sempre, essas pessoas não iam estar mal pelas minhas atitudes. E sim, por algo que aconteceu no dia a dia delas, com outra pessoa, em outra situação, e que, muitas vezes, elas vinham conversar comigo, pra poder sentir esse aconchego, esse carinho. E não porque eu fui conversar com elas e fiz mal. Eu não sei se tá dando pra entender muito bem essa parte, porque nem eu sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. E, por último, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu acho que pessoas que tão procurando se curar de problemas mentais, tem que ter os momentos aonde a sua atenção vai ser pra você. Você vai ter os seus momentos de descanso, os seus momentos pra refletir, pra entender a sua vida, pra entender as suas vontades. Não adianta a gente tá se doando o tempo todo, o tempo todo pensando em trabalhar porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Não porque eu preciso chegar em casa, eu preciso lavar roupa, eu preciso arrumar a casa, porque eu preciso tá com meu marido, porque eu preciso tá com meu filho. Normalmente, é essa a tendência. Você nunca tá num lugar 100%. Você sempre vai estar naquele lugar pensando no outro. Você tá na sua casa, você tá pensando no serviço. Você tá no serviço, você tá pensando na sua casa. E vice-versa. A gente precisa entender que precisa separar esses momentos. Você tá trabalhando, você tá trabalhando, não existe a sua casa, não existe a sua religião. Esquece. Esquece celular, esquece tudo. Se dedica ali pra aquele momento. Se você trabalha no escritório, se dedica pra papelada. Se você trabalha com cliente, se dedica pra aquele cliente, pra que aquele atendimento seu seja 100%. E quando você tiver na sua casa, entenda e consiga dividir os momentos. Não, nesse momento eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazer uma janta, eu vou fazer um almoço. Não, nesse momento eu vou ficar com o meu marido, nesse momento eu vou ficar com os meus filhos, mas tenha sempre um momento que seja seu. Nem seja aquele momento que você entra no banheiro, vai fazer o número 2 e vai tomar banho. Mas que seja seu. Que você consiga focar a sua atenção nas suas energias pra poder restaurar elas e equilibrar elas. Que seja coisa de 5 minutos pra você entender o seu organismo, poder entender os sinais que ele tá te mostrando. E é isso, a partir do momento que você se entende, entende o seu corpo, entende o seu organismo, entende os momentos que você tá passando sem ficar se cobrando e achando que você é um alien, um ser humano de outro mundo por estar debilitado mentalmente, fisicamente, não se cobre. Entenda que são períodos da vida que precisam ver pro seu crescimento pessoal, espiritual e que só entendendo esses momentos você vai conseguir dar a volta por cima e procure sempre auxílio. Procure tratamentos alternativos, procure algo que te faz acreditar, que te dê força. Eu, por conta da minha crença, encontrei muita força na espiritualidade, muitas respostas vieram pra mim da espiritualidade e eu agradeço muito por esse esclarecimento que eu tive, por essa força e eu espero mesmo poder ajudar a quem chegar aqui nesse vídeo que estiver procurando uma ajuda, que ele tenha valido de alguma coisa, que tenha te esclarecido, que te motive a tentar superar esse período. Se você já superou e está tentando ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais fácil, que a gente possa seguir juntos. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like maneiro pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e comenta aqui pra mim se você tem alguma dica pra ter uma vida mais leve, mais fácil, enfim. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!